Olá amigos internautas conectados na nossa programação, de volta aqui com o nosso programa Conexão Recôncavo, neste sábado 26 de dezembro, para trazer as notícias da cidade de Amargosa, da região, da Bahia, e falando em notícias, já quero trazer uma notícia boa aqui, vivemos nesse momento de pandemia, e a notícia quando é boa precisa ser compartilhada. Após passar 12 dias internada em um hospital de Salvador com a Covid-19, idosa de 99 anos recebe alta. Uma idosa de 99 anos se curou da Covid-19 após passar 12 dias internada em um hospital particular em Salvador. Recuperada da doença, Ivone Bonfim Oliveira teve alta na última quinta-feira e pôde passar o Natal com a família. Na saída do hospital, médicos e enfermeiro se despediram da idosa com balões e mensagens de carinho. Emocionada, Dona Ivone agradeceu aos profissionais pelo tratamento. Muito obrigado e que Deus abençoe todo mundo, disse a idosa. É essa aí, mais uma notícia boa em meio a essa pandemia, mas graças a Deus notícias boas têm surgido. Ainda falando de notícias boas, mais uma notícia boa vindo aí da cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Vamos lá? Vice-prefeito eleito de Santo Antônio de Jesus, é exturbado e faz oração com os médicos. Quadro clínico de saúde é considerado bom. Uma boa notícia neste Natal é que o vice-prefeito de Santo Antônio de Jesus, Luiz Careca, já foi exturbado e reage bem. Apesar de ainda estar sobre efeitos sedativos, já contactou com as mãos, olhou, perguntou pela esposa, fez oração com os médicos, apesar ainda de estar um pouco agitado. Ele está sobre efeitos sedativos e ainda com secreções, mas, segundo os médicos, ele está oxigenando relativamente bem e ainda está na UTI no Hospital Santo Isabel em Salvador. Então, uma boa notícia aí para Santo Antônio de Jesus, o vice-prefeito eleito Luiz Careca, que estava entubado, já foi aí extubado, saiu desse processo de intubação e responde bem o seu quadro clínico. Esse foi o nosso plantão de notícias aqui, direto da redação do reconcavo notícias.com.br. A todos vocês, um forte abraço e obrigado pelo carinho da audiência. A gente tem o melhor e o melhor pra gente é a satisfação do nosso cliente. Então vem pro Comercial Chico Rico Comercial Chico Rico